Salve amigos, pavão drones na área Bora de voo E hoje nós vamos de voo aqui com o DJI Mini SE Rapaz, olha o ONS, alta velocidade, tá maluco, coitado das crianças Devagar aí moço, olha a curva perigosa Eita trem, nós tivéssemos batendo a corrida, nós ia atrás dele Mas hoje vai ser diferente meus amigos Hoje vamos fazer um voozinho bem exploratório né Pra gente ver se esse dronezinho aqui é bom mesmo Mas primeiramente galerinha, olha aqui que bonito, olha Rapaz, nossa, aqui é água suja É, tá um pouquinho suja né Mas rapaz, tem duas semanas que a gente não tá conseguindo voar Com drone aqui na nossa região Graças a Deus, tá chovendo que é uma beleza Aqui tava tudo seco, ó Nem tinha água nesse lugar aqui não E agora ó, tá tudo cheio, os corguinhos tá correndo água Deus mandou a chuvinha pra nós e tá tudo recheado de água aqui Os pastozinhos, as plantas, as matas, tá voltando ficar verdinho né Então, não estiou de vez não, mas deu uma paradinha aqui Eu peguei o dronezinho e falei, vamos fazer um voozinho aqui bem tranquilo né Bem leve, olha o corguzinho As hortaliças aí né Pessoal, aqui planta mesmo E vambora de voo aí com o DJI Mini SE Pra vocês verem aí que esse dronezinho aí Que o pessoal fala, ah esse dronezinho tem um sinal ruimzinho Um sinalzinho mais ou menos Vocês vão ver, dá pra fazer uns voos legal galera Dá pra fazer uns vooszinhos bacanas Já falei que a diferença desse dronezinho aqui Para o Mini 2 é questão de sinal E o Mini 2 ali tem uma qualidade um pouquinho a mais ali de imagem Um pouquinho melhor né 4K, tem uma taxa bitrate em 100MB Enquanto aqui o Mini SE né Que é o drone de entrada aí da DJI né Vamos dizer assim, o mais baratinho né Que você pode comprar da DJI Filma em 2.7K E a taxa bitrate em 40MB Olha aí ó Tá cheio de água hein Tá ó O que mais tem aqui é represa né Então o negócio tem que tá cheio de água mesmo Porque choveu que é uma beleza Não tem como reclamar galera E eu gosto de um voo assim ó Tranquilinho, baixinho né Explorando a redondeza Olha os passarinhos ali Olha os passarinhos ali Olha os passarinhos tão rindo na toa galera Os bichinhos cantam o dia todo Você via assim na época da seca Assim os passarinhos Como é que eles Parece que até eles ficavam tristes né As vezes tem uns Os macacos nas florestas aqui Eles gritavam assim pedindo chuva né A cigarra no final da tarde Aquela gritação tipo assim ó Vem chuva E agora que veio você vê que o canto Até o canto dos passarinhos é diferente né Louvando ao criador né E nós muitas das vezes Temos que seguir o exemplo dos animais né Louvar ao criador Não murmurar, reclamar né Agradecer por tudo Porque ele é bom Ele Mantenha a gente de pé E mesmo a gente As vezes a gente não querendo Ele tá cuidando de nós Aqui ó Chegou a romper tudo ó De tanta água Eita trem Mas isso aqui foi outra vez tá galera Você já tá rompindo Tem um tempinho aí Tá faltando aí um entendimento aí Pra eles acabarem de fechar aqui Mas aí se não fechar ainda não Porque tem que chamar a máquina né Pra acertar tudo bonitinho né Mas isso aí foi uma chuva do ano passado ainda Entendeu? Tem tempo aí rompeu isso aí né Mas Devagarzinho tá abrindo mais né Eles botaram até um Uma tábua ali né Pra ver se aguenta um pouquinho mais de água Mas tem jeito não Vai ter que chamar a máquina Tem que acertar ali de certinho né Fazer Eu vou falar com você O trezinho que cresce É o tal do mato né galera Tá na seca Nada sai Agora o mato sai com uma beleza Galera qual o nome dessa Vamos falar assim Essa hortaliça aí Na sua região aí Aqui não vou falar o nome não Começa com T né E aí na sua região Como é que chama? Bota aí Tem nome diferente isso aí Ou vocês nem conhecem isso aí Não vou falar o nome também não Vocês vão aí nos comentários aí da galera Vocês vão conhecer aí Talvez lá no nordeste Fala alguma coisa No sudeste fala outra coisa No sul Já é outra coisa né Sei lá Tem coisas que é assim né Igual a mexerica né Outro chama Tangerina Outro chama A Puximota Sei lá como é que chama lá no sul Chama no sul A mexerica né Cada Lugar tem um nome diferente né Agora aquela ali Vamos lá Quero ver o nome de vocês aí Para ver se é o mesmo aqui Do Espírito Santo né Vamos voltar aqui Porque aqui já estou ficando Meio longinho aqui Do meu raio de sinal né O sinalzinho Não é o dos melhores né Mas também não há sinal Que atravessa barreiras né galera Já estava ficando esse monte de montanha Na minha frente aqui Aí complica Nem Air 2S resolve isso não tá Assim ó Atravessar árvores Até dar uma Assim Dar uma atravessadinha Agora montanha Igual estava passando aqui Aí já fica muito difícil né Galera Esse dronezinho aqui É muito bom Claro Ele é um drone de entrada Mas por ser de entrada É um drone aí Que se você quiser comprar Aqui na descrição É Tem um link aqui Para você comprar Fica aí na casa De 2 mil reais Com uma bateria tá E o combo aí Acho que não passa de 3 mil né 2,800 Por aí Um precinho bem bacana Assim Compensa muito Para você Que quer para hobby Para passear Levar o dronezinho Para fazer umas imagens Não quer investir muito É um dronezinho Pequenininho Entendeu Muito leve Muito compacto Resistente ao vento Agora tem uma imagem Muito bacana Certo É assim Drone muito legal Que você vai comprar Você vai se satisfazer Eu falo para muitas pessoas Ah Pavão Eu moro em uma cidade Muito grande Tem muita interferência Aí tenta adquirir O Mini 2 né Porque aí tem um sinal Um pouco melhor né Porque as vezes Numa cidade grande Esse daqui Por ser um Wi-Fi melhorado né Ele talvez Ele não Não consiga É Enfrentar as barreiras né Como aí o Mini 2 né Questão barreiras Se eu falo Questão de interferência né De uma cidade grande Mas você mora Numa cidade pequena Como a minha No interior Olha Vai te atender Muito bem Não tem coisa melhor Que para você fazer Uns voos Bacana E não adianta Pode ser o drone Que for Você acha assim Ah vou atravessar Atrás daquela montanha Não vai perder sinal Vai perder sinal galera Nesse momento Ó Ó o fiozinho aqui Vamos dar uma baixadinha Dá mole para ver A gente bate nesse fio E vai embora Para mim fazer esse voo aqui Que você já viu Que eu saí lá de casa Fui ali para o lado da esquerda Estou aqui para o lado da direita Vou ali para frente agora Não sei nem sempre Para onde é que a gente vai né Vamos ver ali Se está correndo água Aqui também nesse Nesse corguinho aqui Eu tenho que estar Numa posição privilegiada Tá galera Não é assim também não Assim Ah Entendeu Vou sentar quietinho Dentro da minha casa Aqui O sinal vai Não 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 é assim não Estou aqui numa posição Privilegiada Para onde estou indo Com o drone Não tem nada Entre eu E o drone Tá galera É aqui Acho que eles devem ter Abaixado o ladrão ali Porque não está correndo aqui Água não Mas o riozinho está cheio de água Riozinho não né Represa né Então é um dronezinho aí Que você vai comprar Você vai ficar super feliz né Claro Posso investir um pouquinho Investe ali no Mini 2 né No Mavic Air 2 No Air 2S Mas Você quer um modelo de entrada Você quer investir bem investido Tá aqui ó DJI Mini SE É um Mavic Mini 1 melhorada Na questão ali da resistência ao vento Um dronezinho aí Muito top Um FPV bacana Uma imagem bacana Um tempo de voo aí Que ultrapassa aí Seus 20 minutos né Ah galera Eu fiz um vídeo Completasso desse drone Tá Deixa eu passar aqui Para essas Para essas Árvores aqui né Completasso Tudo você quer saber Sobre esse drone Tempo de voo Distância Qualidade de imagem Qualidade de foto Os modos de voo Como calibra Vou deixar o card Aparecendo para vocês Aqui agora Dá um conferido Um vídeo muito completo O review é o completinho Desse drone aqui Tá galera Eu vou agora Mostrar para vocês Outra qualidade Desse drone Por ser pequeno Vamos entrar Nessa matinha aqui Vamos achar Um caminhinho aqui Você entra em qualquer buraco Com esse drone Ele não tem sensor Então não atrapalha nós Você entra aqui Dentro aqui Só assim Tem que ativar Devagarzinho Na espreita Passando Relepando Mas Olhou Ele vai em qualquer lugar Entendeu Galera olha assim Isso é fácil fazer Não galera Entrar aqui dentro Desse mato Não é fácil Não Na hora que você fazer Você vai ver Qualquer drone Que faz isso Não Que tem essa estabilidade Essa Essa Esse jeito De dirigir Fácil Não é qualquer drone Tá galera Mini SE aí É um ótimo drone Então meus amigos Vou finalizando Meu voo Hoje aqui por hoje Tá vindo um tempinho Ali para baixo Ali Eu acho que daqui a pouco Vai chover Então a gente não pode Dar bobeira Só para a gente Já Tirar assim A ferrugem dos dedos De duas semanas Sem pilotar Foi muito bom É um dronezinho Muito bacana Eu adquiri ele Para trazer para o canal Para mostrar Que é igual O Mavic Mini É um dronezinho Assim Que dispensa comentários Entendeu É um dronezinho De entrada Melhor dronezinho De entrada Até dois mil ali É um dos melhores drones Que você pode adquirir Tá bom Beleza meus amigos Fica aí com essas imagens Dessas lindas represas Aqui Dos meus parentes Aqui né Aqui essa Para quem acompanha o canal Sabe que essa região aqui Tudo meus parentes aqui A gente voou baixinho assim né Porque é tudo Tudo parente Tudo em casa né Então se você gostou Dá aquele like aí Para ajudar Não é inscrito no canal Considera se inscrever Aqui no canal E ativa o sininho De notificação Para ajudar Quer comprar esse dronezinho Quer ajudar o canal Pavão Drones Compre pelos links Aqui embaixo E você vai ter aí Um descontinho também Valeu meus amigos Forte abraço Até o nosso próximo vídeo Aqui do canal Pavão Drones Valeu Tchau 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 Tchau